Voltando, que eu fui ver a piscina, vou dar uma passeada por aqui, pelo apartamento. Já estamos na noite. Só não deu, eu não encontrei, foi... O sol indo embora, né? Olha que linda a fumaça lá no céu. Porque tá um pouco longe. Pense nesse lugar, um lugar calmo, tranquilo, de paz. Podemos passear à vontade. É um ótimo lugar pra morar. Já é a segunda vez que eu venho aqui, me encanto. Tem piscina, é sossegado. O local é lindo, tem árvores. Dá pra gente caminhar bem. Em Aracaju. Já está noite agora. O barulho desse gás. Se inscreva no meu canal. Tchau. Obrigada, senhor, por esse dia e comemorar o aniversário do meu pai, a casa do meu irmão e minha cunhada. Já está noite. Já está noite. Aqui algumas horas vamos embora. Muito obrigada por esse dia, sim. Um dia diferente. Tchau. Se inscreva no meu canal. Boa noite. Boa noite. Agora está fazendo um friozinho aqui. Faz um frio em Aracaju. Estão vendo? Vou dar uma passeada e vou até a piscina. Passar um dia diferente, né? Deus abençoe. Agora estou indo em direção à piscina. Vou mostrar pra vocês. Hoje não vai dar pra eu entrar na piscina. Mas em breve entrarei. Um momento. Aqui, gente, a piscina. Tchau. Se inscreva no meu canal.